Quem chegou aí, olha quem chegou, olha que beleza, olha a chuva, olha a chuva, cai no pinguço do céu, olha que delícia que chuva, olha a chuva, dá para ver a chuva, olha os pinguços que estão caindo, que glória a Deus, Deus é bom, Deus é bom e sabe o que faz, aí eu falando para você, olha o que a chuva faz aqui, olha ali, a minha plantinha como é que está, do outro dia eu estava gravando aqui a plantinha, o pau está seca, o pau está seca, o pau está seca, aí choveu, aí o brotinho como é que já está grande, olha só você olha lá no YouTube, olha lá no YouTube, você vê o vídeo que eu gravei lá, aí você curte lá meu vídeo, olha lá para você ver, a plantinha era menorzinha, foi a chuva do outro dia, agora choveu de novo, aí cresceu, viu a chuva, aqui eu mostrei essa aqui também, essa aqui é grandona, choveu a chuva aqui, olha o que a chuva faz, tá vendo aqui, olha o broto, olha o tanto de broto, aqui a fruta caiu, morreu a fruta, aqui ela estava morrendo o pé, mas agora começou a chover, olha o pé, morreu, mas agora aqui, você vê, ela está morrendo, está morrendo, mas aqui a chuva vem, olha lá, faz nascer de novo, faz nascer de novo, olha a chuva, olha que delícia, a chuva, olha aqui a chuva, olha esse telefone é a prova d'água, eu quero mostrar para você a chuva, eu quero que você veja a chuva, olha a chuva aí, olha a chuva, telefone é a prova d'água, olha que delícia a chuva aí, e chuvinha, glória a Deus, travou!